Vamos ver agora qual é a manchete que está no nosso site. Vamos dar uma olhadinha no que a gente está chamando de interessante no Metropolis.com. Está aí, ó. PF sobre fraude em cartões de vacina. Bolsonaro agiu com consciência. Matéria do Leonardo Meirelles e da Manuela Alcântara. Mais uma matéria sobre esse caso que a gente está tratando desde cedo aqui, o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, só aquilo, comecinho da matéria. O relatório da Polícia Federal referente ao caso da falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19 não levou somente em consideração o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, para afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria ordenado a inclusão dos dados dele e da filha, Laura Firmo Bolsonaro. Por causa dessas supostas inserções e falsificações dos cartões de vacina, Bolsonaro e mais 16 pessoas foram indiciadas pela corporação. Então, como eu estou falando, esse caso está sendo tratado aqui com total importância pelo Metropolis.com. Você tem várias massérias sobre esse assunto.